Aqui é outro banco Problema aqui para funcionar Quem não deixar o like e não se inscrever é fome O pessoal lá de cima deve olhar né Deve não, eu quando estou lá digo, olha demais Enganchou aqui agora Puxa para cima Encalca Não, não, não Pai, subiu? Encalca É aí que está a partida do bicho Pegou Mostra a buzina aí a nós Onde é a buzina já? A direção não está rodando não lá Tá, mano Aqui está virando as oreiras Está virando as oreiras, tá? Homem Estão achando uma Eles vão devagarzinho? Mole, mole Mas está normal Está normal, né? Normal, normal, normal Devagarzinho meio É, está emocional, mano Tranquilo Meu Deus Onde é que eu... Meu amigo, pode estar tranquilo Nós estamos aqui Não é dizendo Tem a coberta, olha Tem a luna Olha, eu já vi aqui, ele está nervoso Ei, vamos sair daqui Doze horas da noite Vem com o Moçoló Sozinho na moto Para estar com medo de andar Num negócio desse aqui, mas Tranquilo, olha Tranquilo Dudu, o botão está dentro da água Ai, ai Tá Se quiser baixar um pouquinho Vai baixar Isso Muduzão e amarra Vai Vai baixar um pouquinho Se quiser Aí, aí, aí Pronto Até ele agora Acho que está raro toda, né? É É Nossa Nossa É Isso Jair, foi É Eu também vim aqui Olha o Jair, é um amigo meu de infância aí Olha aí gente, primeira vez que eu ando, nem de canoa, mas é bom, é bom. Se eu for dar meu celular, alguém vai piscar? Pentear água. Está com 4 metros aqui galera, só 15 pontos. Olha aí cara. Olha aí cara. Para aí, a coisa que não bate. Tu? Olha aí. Tchau. Eu sou o Matuto hoje. Ele está com muito mais água que o queridinho aqui mano. Olha aí, está quase sozinho na noite. Não tem muito furão. Solta, solta, solta. Aí doutor, sai. Não ria que você está sendo filmado. É. Você tem gente ali já? É pescando. É pescando. Eu acredito que nós andamos aqui, tinha até galão tudo dentro do céu. Olha, essa pedra aqui que é usada viu. Cadê? Cadê? É, 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 é. Um monte delas assim ó. Depois vem aqui pousada, que a gente nem sabia. O nome dela é Pedro do Patetó. Ela se pareceu Patetó. O rapaz salvou o... Pedro do Patetó. Pedro do Patetó. Pedro do Patetó. Pedro do Patetó. Essa aqui? Essa aqui é Pedro do Patetó. O lagamento é mais ali. Ali as torres da serra dali ó. Onde tem aquele hotel dos igus. Quem é? O carro tá lá que mora. O meu Deus é forte né? Dentro da água uma hélice. Ah, é. 40 HP. É cavalo? 40. Tá chamando de HP agora. Eu vi lá na Ford. O cara. Ah, não queria dizer que tava dentro. Tinha muito pesado. Ó os carros. Onde é que tão, mano? Na estradinha lá ó. Na terra. Na cunha. Tem um pincalco. Quatro metros. Quatro metros pra baixo ó. Tá dando ali no GPS. 27. bingo 5 ก laissez. 30otes aqui. 8 kg ok hein. Aqui é que chama a curva do apertado. Quatro metros. que está aqui de noite aqui o filho é até canoa o pãozinho ainda está com o sabonete é o caba pai tem que ter a beirada aqui é isso é isso tem que ter a carteira e tudo tem que ter a carteira né o pato mergulhou ele sumiu o pato mergulhou ele sumiu doido é muita água muita água bota 100 esse bicho por hora não tu é doido mano rio grande do norte estava assim 4 metros de altura rio grande do sul 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 rio grande do gado aqui já denomou o Surel rio grande do sul e deve ser E aí, pula a âncora, viu? Preparar, joga a âncora Cadê? Onde é que estou com... Dudu vai ser que tu vai banhar, hein? Ó, se Dudu pula, toma banho, é âncora o barco, ó Joga a âncora Toma banho e pula, né? É A âncora Massa, viu? Eu tô com a pressão Aí, acelera o pedal, hein? É aqui, ó Acelera, baixa na alavanca O bote salvavida O bote salvavida Tudo padrão, né? Aí, nós vamos ver na noite, que é só pena aqui, ó A casa que não tem O caramba, o barulho daqui é uma... Uma canote, né? Na água de dentro E um carro, então, ele tem uma rata assim De placa, ó Tá na fundada Ó, pessoal, daquela vez, nós só fomos até aqui Estamos longe Se quiser, vamos chegar bem Foi eu aqui Caiu Fui guardar a mala, mas tava aberto Aí já é mato, né? Enrolando a hélice, né? Deve ser bom aí também Onde já ele tá aí Vai só pulando Olha como a gente gosta Vem para essa galinha Tem uma pedra ali em cima, Jair, ó É uma pedra soltinha Ali no duro, aquela pedra Soltinha, ó Soltinha a pedra Soltinha a pedra A coberta aqui não presta para andar não, né, Jair? É Para andar com a coberta Não presta não, né? O vento Soltinha Para, né? Para andar com a sombra aqui dormindo na sombra Vai pescar porque aqui é a lona Vai redormir aí, Jair, na sombra aqui? 50 por hora Isso, por aí vai Olha aí, Tô, Diego A roda, né? Esse bilhão pode me olhar? Pode Pode Você me deu um óculos aqui Obrigado, Jair, pela experiência Mas vai nem custar na água Vai se abertuando Três linhas, vamos lá, vamos três linhas De pé Tô, Tô, Tô também Tô nem pereça aqui Tá, melhor hora que eu quero ir a remar, viu? Porque é melhor hora que eu quero ir Tá, Tô, Tô Tem prazer da GoPro, muito barulho de vento, né? E aí, galera, cara? Galera, lá. Viramos atração turística. A gente virou atração turística. O bicho, chega a pia, mano. Quem vai acarar? Tirar e pular, ó. Para ir lá, não vai. Tubarão lhe pega. Tubarão lhe pega aí. Tem não. Isso é brindinho. Tem só dele aí dentro. A gente vê ali na Serra do Estrela, ó. Aquela ponta ali. Tem uma bola do Choró. Essa é a minha rira, por favor. É, Vitor, mas a gente tinha uma fazenda lá na Serra, aí. No Torque da Vista, o negócio todo. Tem 40 hectares. Aí o barco é em Tônia. Salmi, ó. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha o que eu imagino. Aqui é um metro. Aí embaixo naquela pedra, né? Tem outra aqui, mas é... Tem não. Andamos aqui. Rapaz, a gente viu isso aqui cedo no chão. Não tem. Não tem. Não tem só chão aqui. Pois é, quando eu subi dois metros, cuidado ali. Aí eu não conheço. Eu não conheço. Beleza, tá, beleza. E esses gixi estão... Esses gixi estão descendo de dentro da água? Pane elétrica. É, mas não vai rebolar... Não vai rebolar a água dentro, né? E gasolina agora não apaga, não. Não tem nada. É ABC aí, viu? É, ABC. Aí vai em uma gasolina, arruma tempo lá em volta, assim, em uma BC. Tudo padrão, tudo padrão. Tudo padrão aqui. É. Adorei esse motor, viu? E aí vai em cima. É um centro aqui Pronto, velho! A galera, agora tem aparelho. 4 metros é uma régua ali. Vai sair no YouTube. Tem aparelho que tá com a guitarra. Vai descer. E aí, mano, os escravos que fizeram, né? É doida, uma obra dessa, mais de 100 anos. Os escravos não vão me lá, esqueci o nome. O que a gente vê é três quilômetros por litro? Três quilômetros por litro? Por hora, né? 100 reais é da 10 horas. Normal, né? A gente botou esse 10 aqui dentro da água. Vem aqui, ó. Quando freia. Pedi quando a gente vinha naquele lajeiro ali, tava cheio de gente, ó. Era. Aquele lajeiro ali. Aquele lajeiro ali, ó. Tá cheio de aqui. Tá cheio de aqui. Tá cheio de aqui. Não, não. Porque tá saindo ainda mais tarde aqui. Não, eu tirei a foto do S10 e o jipe bem aqui assim. Eu vim com o drone aqui. Tô trazendo o drone pra... Eu ia guiando aqui ele. Eu tinha um e vendia agora. Vou comprar de novo. Ele tem, né? Um ainda. Perdi o carro. Cadê? É ali que a gente tá por trás. Então, corra pra passagem ali, ó. Tem carro aqui, né? Tem carro aqui, né? Tem carro aqui, né? Esses carros tão ali. Tem dois carros lá, puxando. Mergulhado. São carros tão ali. Tem que equilibrar ela aqui. Ela tem cinco minutos amanhã, mas ele fica no plano e o saúde tá bom. Tem que equilibrar aqui. Cadê? Já prendeu essa e a gente que tem carro. Bobardo! Dizem que é a marinha, hein? É. Tô aqui fora. Tem umista aqui, né? É. deve ter outra ali quanto? 2,50m 1,70m 1,70m onde é que veio aí? 2,30m 2,80m 3,50m 2,80m salvou o percurso todinho isso aí é bom em Amazônia mesmo para achar de volta que é grande, né? no Petra Blanca, sei lá o Petra Blanca está com água demais nem o drone abarcou, Jário é, Jário é, Jário nem o drone abarcou lá em cima para pegar o Petra Blanca todo não pegou, ó 500m de altura e não pegou assim todo eu passei de carro bem aqui, aqui mesmo com o César Gomes primeira vez que ele veio aqui César, a gente passou aqui de carro aqui, ó 2,40m com a Veá para pegar a mão é, que é com a mão é, que é com a mão a gente está indo lá com a veia a gente já correu o peixe o peixe caiu Dois, três metros e trinta O que é esse aí? Pato É pato não, é? Galinha d'água Vou segurar meu celular mais forte Três metros, oito metros ali, seis Menos seis metros mesmo Lá na régua da ponte, né? Lá na régua tá aí quatro Essa bolsa cai no chão, cara Acha daqui a cem anos? Parece que é um tesouro Tá Tá Boa Essa bolsa cai já, o cara achar daqui a cem anos Acho que é um tesouro, hein? Que é cem anos no fundo do mar, no fundo do açude É, tá mijando ali o negócio Esse fria, né? Em frente o Felipe Garaz, já soltei o drone lá Ô, Felipe Garaz não, Felipe Lincoln É uma fábrica ali de... De ração em frente ao Felipe Lincoln Muita água Muita água, ele vai descer tudo Cadê a fábrica? Cadê, Jair, a fábrica? A descida, né? Não tem uns bichão prata grande? É Tá na descida, né? Não tem uns bichão prata grande? Eu achei pra lá, Jair Perto dos carros, mano Mais pra ali, mano É isso, galera Valeu Tchau, aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tá chovendo já Já está chovendo Já está chovendo O óculos, né? Tá aqui, ó Tava bem aqui o Felipe Tchau 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 Obrigado, meu Deus 10 cm pra 4 metros Tempo de colégio eu passei aqui de pé Na seca total, tava tudo rachado no chão Secou todo já Secou todo já 4 metros e cedo Sem cedo É Não tem um Tem que manter o... Tem que manter o... Tem que manter o... Tem que manter o... Tem que entrar o... Tem que manter o... Tem que ter uma... Tem que ter uma pareda toda 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 aqui Tem que ter uma... Achei hoje, a pessoa não fala o suficiente Vamos fazer o andame, não é? Talvez um andame, eu tenho os ferros. Cadê ele? Está ali o ferro. Eu acho que eram 100 pessoas aqui na corda puxando aquele ferro ali, uma pedra. Não há pato ali, tipo, para animais, 4,40 aqui. Olha, a época ficou bem cortadinha lá, Lidia, parece que cortado foi sabão, olha. E aí, Lidia, tem uma planta ali pendurada. Como é que essa planta nasceu ali? Olha aí. Dora. É isso que manda aí. Se quiser ajuda de outro dia aí, motorista, me chama. Eu vou vir aqui vendo para equilibrar o bar. 15 por hora. É isso, galera. Valeu. Bem aqui, o S10 eu reneguei dentro d'água aqui. Reneguei e entrou água. Entrou água no chão todinho. Mas ficou bom. A S10 não entrou não. Aqui é o Rio Araguaia aqui. O senhor já levou a lancha para fora? Amazona, Araguaia. Nunca levou não, Pedra Branca? Não. Pedra Branca eu já levou. Pedra Branca, Pedra Branca. Pedra Branca, Pedra Branca. Aí era aqui, nessa. Olha aí a turma como é que está ali agora. Lotado. Ele sai. Fechou, viu? Eu vou fechar porque aqui já está vale. Obrigado pela experiência. É. Tudo bem? Muito obrigado aí. Eu vou fechar. Galera, adorei a frontinha, viu? Couro, porta-copo, muito botão. Adoro não ter botão aqui, ó. Muito botão. Tomadas. Não estou vendo a tipo C, RBG lateral, tudo, viu? Não peguei porque eu ouvi boatos que não pegamos, né? Eu não tenho dinheiro, não. Tem boatos que vai ser a nova geração. Volantezinha de Kikis parece. Esportivazinha. Delícia. Muito linda. É. Namastê. É. 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 Obrigado.